3 horas e 15 minutos, vamos fazer contato então com o pessoal da Defesa Civil. Quem tá com a gente hoje é o Heriberto pra trazer como vai ficar o tempo nesse final de semana. O Dayan tá curtindo férias e o Heriberto vem aí com a previsão do tempo pra esse final de semana. Heriberto dos Anjos, boa tarde Heriberto. Boa tarde Alê, boa tarde Carol, boa tarde amigos ouvintes. E aí, o que que podemos esperar, né? Manutenção desse tempo seco, frio, o que que a gente tem ou temos alguma novidade aí pra esse final de semana, Heriberto? É, na verdade, nesse período aí de praticamente o inverno já se aproxima, né? Então temos aí uma condição aí de tempo estável, né? Com o predomínio de céu claro e relativamente seco. Os baixos índices de umidade é o que mais tá predominando aqui no estado de Minas Gerais, inclusive aqui na grande Belo Horizonte. No momento agora a temperatura de 26 graus em BH, umidade na casa dos 30%. E aí essa é a condição aí que deve persistir aí nos próximos dias, né? Redobre bastante a tensão aí com a hidratação, né? Principalmente nas horas mais quentes do dia. E essa condição aí vai persistir, né? Temos aí cerca de 65 dias que não ocorre chuva aqui na capital mineira. A última chuva registrada foi no dia 17 de maio de 2022. E as recomendações em relação a baixos índices de umidade, a gente recomenda aí hidratar bastante, principalmente durante o dia. Além de evitar frituras e, claro, né? Evitar atividades físicas ao ar livre. Além, claro, de se expor ao sol, né? Entre 10 e 17 horas, né? A gente tem essa condição, viu, Ale? Para os próximos dias. Eu diria até, inclusive, na próxima semana, né? Onde esse bloqueio, né? Essa massa de ar seco deve persistir aqui sobre a nossa região. As temperaturas devem variar na capital mineira ao longo do final de semana entre 12 e 13 graus a mínima. E a máxima podendo atingir os 27 graus na parte da tarde com os índices de umidade relativa do ar na casa dos 30%. Certo. Certo.